A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL foram fechados Mas não está aqui. Até aqui está aqui. Mas não está aqui. Mas não está aqui. Agora é o mesmo jeito. Se não chegar.. Vamos comer um pouco. 10 mil米. Vamos ver o mesmo. Começamos. Mas não conseguimos. Já estou aqui. Vamos comer. Vamos ajudar você. A gente vai ajudar a comer. Olha a gente. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas tem alguém que ajudou. Agora, a gente vai começar a comer. A gente vai comer um pouco. Aqui é o mesmo. Aqui é o mesmo. A gente vai comer. Você pode comer alguma coisa? Você pode comer alguma coisa? É ótimo. Coloca ilumina. Outra coisa quatro. Foi uma camada de trânsito ira, de trânsito ira. O que significa? Foi uma camada de trânsito. A comida de malha, ela fornece usado. Aqui, quem trabalha? Aqui. Quando você está voltando a primeira vez. Já estou lá, mas está lá. Nós vemos lá. É uma rua chamada para que faça xuxa. Então, se instar. Se está com o meu amigo? O que é isso? Olha aí, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Olha meu filho! Quando eu vou lá, vou fazer o que qué horas você tem? Claro, sim! Tá, tá, tá. Então, vamos lá e aí para o meu Vasco. Então você vai até logo fazer essa data! Pelo menos nos comentários! Tá, sim, tá. Pelo menos nos comentários! Vamos lá! Pois o meu filho tudo bem! Foi eu não meckie agora, mas eu não meckie aquela vida. Porque tem coletro com eles meckie. Aqui está aqui. Agora, vamos pra chegar. Vamos aqui para chegar. Não, não é? Tem um cara que ele está wieante! Não é? Tem um cara de irmão que está nessa? Então você pode comer a minha casa? Sim, sim. Nós não temos tempo para ver. Então você pode ver como uma coisa diferente. Você pode comer a sua casa. Não, eu vou ir para o outro lado. Eu vou comer a minha casa. Você pode comer a sua casa. Então você pode comer um pouco. Você vai estar aqui. Não tem nada? Devemos dar um pouco. Só para ir para o rôo. Vamos lá. 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 O que é o que é? . 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 Apenas um pouco mais para a gente. Vamos a colocar um pouco mais de um pouco. Tem uns 10ml. Um pouco mais de um pouco. Vamos colocar um pouco mais de um pouco. Vamos lá. Você pode colocar um pouco mais de um pouco. O que você pode fazer? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.